Agora, tem uma questão, algo que eu tô desde ontem pensando e tá me deixando otimista pro jogo da volta. Otimista pro Corinthians? Não, nem pro Fluminense, mas pra gente ter um jogo ainda mais legal. Ontem já foi legal, foi um jogo bom de transmitir, gostoso de acompanhar. Que é o seguinte, o Corinthians tem uma postura diferente em casa. Se o Savoy acansa de falar aqui, e todo mundo que para pra ver os jogos do Corinthians sabe. O Corinthians é mais perigoso dentro de casa. E o que a gente sempre ouviu e viu do Diniz? O Ivan acompanhou. Cara, você vê vídeos dele no vestiário, por exemplo, no Morumbi contra o São Paulo 2x2. Ele falando, não é pra vocês se contentarem de terem empatado aqui. O Diniz é o cara que encoraja os jogadores o tempo inteiro. É pra jogar, não é pra ter medo. F3 pontinhos... Eu assumo. F3 pontinhos C, que é o Flamengo aqui no Maracanã. Que é o Corinthians e Itaquera. É pra vocês pegarem a pé da bola e jogarem, terem coragem. Então eu tô achando que a gente vai ter um baita jogo daqui a três semanas na volta. Com toda certeza. Acho que vai ser legal. E aquilo que eu falei do gramado, né? O gramado... É isso. O gramado da Neoquímica Arena é perfeito, né? E o Maracanã não tá perfeito. A tendência é o Fluminense jogar ainda mais. E vai atacar o Corinthians, com toda certeza. Porque o Fluminense é um time que ataca e que ao mesmo tempo atrai o adversário, né? Ele fica trocando bola, tipo jogando uma isca pro adversário. E eu acho que o Corinthians vai ter que atacar mesmo. Vai ter que subir as linhas, vai ter que fazer um gol rápido. E o resto fica por conta da torcida, vai ter que ter alma. Porque o Corinthians joga menos do que o Fluminense. Essa é a grande verdade. E é um time menos organizado do que o Fluminense. E menos técnico do que o Fluminense. Então eu acho que vai ter que ser na alma. E com certeza vai ser um baita de um jogo. O Fluminense não vai ficar atrás, não. O Fluminense vai tentar jogar bola, vai tentar fazer a bola rodar, chegar até a área adversária. Se foi bom ontem, eu acho que vai ser muito melhor o jogo da bola. Também.